em terceira séries tudo bom hoje nós vamos estar fazendo a retomada de literatura quanto ao modernismo o conteúdo estudado ali no primeiro semestre então o modernismo é uma escola literária que surgiu no início do século 20 após o pré-modernismo em um momento bem conturbado esse movimento literário representa a ruptura com padrões e a inovação em portugal seu marco deu-se em 1915 com a publicação da revista orfeu no brasil esse movimento possui um marco simbólico a semana de arte moderna realizada em 1922 na cidade de são paulo devido ao senar ao centenário da independência esse movimento ocorreu mundial entre as duas guerras mundiais era um período agitado e de diferenciações de ideias em que as pessoas desejavam lutar pelo seu país porém em contrapartida aconteciam crises políticas tornando um período mais intenso então prazer no momento né da primeira guerra que foi de 1914 a 1918 e da segunda guerra mundial que foi de 1939 a 1945 então as guerras mundiais não se conta não se concentravam em um só no nosso país era no mundo todo e nessa época e outros fatos estavam em andamento com o crescimento da industrialização a teoria da relatividade de Einstein a teoria psicanalítica de Freud e as transformações tecnológicas eletricidade telefone avião cinema em portugal com a proclamação da república portuguesa surgiam dois partidos políticos os situacionistas e os inconformados esses dois partidos outros pensavam da de forma oposta e por conta disso cada um se expressava de um jeito diferente os situacionistas lançar lançam a revista águia que trazia a proposta do saudosismo que nada mais é que se expressava de um resgate através da literatura dos anos gloriosos de portugal e eles não queriam uma ruptura com o passado desejavam manter-se com a época que portugal era gloriosa já os inconformados almejavam romper com o padrão e estilo e propunham inovação todas essas situações influenciam os pensamentos ou dos outros autores e artistas clássicos então o modernismo foi dividido em três fases ou seja três gerações cada uma com os seus traços característicos por exemplo a primeira fase também chamada de primeira geração modernista é marcada pelos manifestos nacionalistas do pau-brasil da antropofagia do verde amarelismo e da escola da anta podemos destacá-los da seguinte forma o manifesto o manifesto para o brasil escrito por osvaldo andrade publicado no jornal correio da manhã em 18 de março de 1924 apresentou uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira e as características culturais do povo brasileiro com a intenção de causar um sentimento nacionalista uma retomada da consciência nacional ainda quanto à primeira fase quanto à primeira geração modernista a antropofagia publicado entre os meses de maio de 1928 e fevereiro de 1929 sob direção de antônio de antônio de alcântara machado surgiu como nova etapa do nacionalismo pau-brasil e resposta ao verde amarelismo sua origem se dá a partir de uma tela feita por tarsila do amaral em janeiro de 1928 batizado de abaporu aba significa homem e poru que come assinado por osvaldo andrade tinha como diz antônio cândido uma atitude brasileira de devoração ritual dos valores europeus a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista como suas normas rígidas no plano social e os seus recalques impostos no plano psicológico verde amarelismo este movimento surgiu como resposta ao nacionalismo afrancesado do pau-brasil em 1926 apresentado principalmente por osvaldo andrade liderado por plínio salgado o principal objetivo era de o de propor um nacionalismo puro primitivo sem qualquer tipo de influência anta parte do movimento verde amarelismo representa a proposta do nacionalismo primitivo elegendo como símbolo nacional a anta além de vangloriar a língua indígena tupi e através das características desses manifestos temos por análise a identificação de duas posturas nacionalistas distintas de um lado o nacionalismo consciente crítico da realidade brasileira e de outro um nacionalismo um nacionalismo ufanista utópico exacerbado e os principais escritores da primeira fase do modernismo são mario de andrade osvalde andrade manuel bandeira e antônio de alcântara machado aqui nós vemos o trecho do manifesto antropófago de osvalde andrade que diz o seguinte nunca fomos catequizados fizemos foi carnaval o índio vestido de senador do império ou figurando nas óperas de alencar cheio de bons sentimentos portugueses e aqui a gente pode visualizar abaporu que é o quadro de tarsila amaral que representa o marco do movimento antropófago antropofágico agora quanto ao modernismo se referindo à segunda fase ou seja a segunda fase a segunda geração vai se destacar aqui bastante a presença de prosa a prosa de 1930 é chamada de neorealismo pela retomada de alguns aspectos do realismo naturalismo contudo com características particulares preservadas a literatura estava voltada para a realidade brasileira como forma de manifestar as então recentes crises sociais inquietações da implantação do estado novo do governo vargas e da primeira guerra mundial os romancistas observavam com olhos críticos a realidade brasileira as relações entre o homem e a sociedade pelo fato de os romancistas deste período adotarem como componente o lado emocional das personagens essa fase se diferenciou do naturalismo onde esse item foi descartado a produção literária desta fase pode ser dividida em três tipos de prosa regionalista urbana e intimista a regionalista tem como tendência originada no romantismo e adotada pelos naturalistas e pré-modernistas na qual o tema é o regionalismo do nordeste a miséria a seca e o descaso dos políticos com esse estado essa propensão tem início com o romance A Bagaceira de José Américo de Almeida em 1928 os principais autores regionalistas são José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos a parte urbana tem tendência na qual a temática é a vida das grandes cidades o homem da cidade e os problemas sociais o homem e a realidade o homem e o meio em que vive o principal autor é Érico Veríssimo no início de sua carreira quanto a intimista sua tendência influenciada pela teoria psicanalítica de Freud e de outras correntes da psicologia tem como tema o mundo interior é também chamada de prosa de sondagem psicológica os principais autores são Lúcio Cardoso, Clarice Lispector, Cornélio Pena, Otávio de Faria e Dionélio Machado agora vamos para a terceira fase modernista a terceira geração modernista que também chamada de geração de 45 a última fase do modernismo começa em 1945 e se estende até 1980 alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo na década de 1960 outros ainda afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais então vejamos o contexto histórico o momento em que surge a terceira geração modernista no Brasil é o período menos conturbado em relação às outras duas gerações ou seja é a fase de redemocratização do país visto que em 1945 em 1945 termina o estado novo foi de 1937 a 1945 que fora implementado pela ditadura de Getúlio Vargas em nível mundial o ano de 1945 é também o fim da segunda guerra mundial e do sistema totalitário do nazismo entretanto tem início a guerra fria Estados Unidos e União Soviética e a corrida armamentista as principais características da terceira geração modernista são academicismo passadismo e retorno ao passado oposição à liberdade formal experimentações artísticas ficção experimental realismo realismo fantástico contos fantásticos retorno à forma poética valorização da métrica e da rima influência do parnasianismo e simbolismo inovações linguísticas e metalinguagem regionalismo universal temática social e humana e a linguagem também era mais objetiva a poesia modernista ainda que a prosa tenha sido o tipo de texto mais explorado na terceira geração modernista a poesia é apresentada mediante aspectos de equilíbrio por isso os poetas dessa fase eram chamados de neoparnasianos ao fazerem referência as principais características da poesia parnasiana preocupação com a estética metrificação e versificação busca da perfeição e culto a forma os principais autores e obras dessa fase são João Cabral de Melo Neto que nascido em 1920 faleceu em 1999 conhecido como poeta engenheiro João se destacou na prosa e na poesia pelo rigor estético apresentado em suas obras Pedra do Sono escrita em 1942 O Engenheiro de 1945 de 1945 e Morte e Vida Severina de 1955 Temos também Clarice Lispector nasceu em 1920 e faleceu em 1977 Clarice Lispector se destacou na prosa e na poesia com um caráter lírico e intimista com as obras Perto do Coração Selvagem escrita em 1947 A Cidade Sitiada de 1949 e A Paixão Segundo GH de 1964 e a obra A Hora da Estrela escrita em 1977 em 1977 Temos também João Guimarães Rosa que nasceu em 1908 faleceu em 1967 foi um dos maiores poetas do Brasil sendo que a maioria de suas obras são ambientadas ambientadas no sertão destacam-se Sagarana foi escrita em 1946 Corpo de Baile de 1956 Grande Sertão Veredas de 1956 e também a obra Primeiras Histórias de 1962 Temos Ariano Suassuna que nasceu em 1927 faleceu em 2014 Ariano Suassuna foi defensor da cultura popular brasileira Suassuna escreveu romances peças de teatro e poesias dos quais se destacam O Homem de Barro de 1949 Alto de João da Cruz de 1950 Rico Avarento de 1954 e o Alto da Compadecida de 1955 e temos Ligia Fagundes que nasceu em 1923 está viva escreveu romances contos e poesias sendo uma das suas marcas e exploração psicológica das personagens em sua obra Ciranda da Pedra de 1954 Verão no Aquário de 1964 Antes do Baile Verde de 1970 e As Meninas de 1973 é isso aí galera é isso aí galera